A Secretaria Estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital é finalista na 28ª edição do concurso Inovação no Setor Público com o projeto de inclusão social Óculos Amigo. O concurso reconhece o trabalho de servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais que atuam de maneira inovadora para atender demandas da sociedade, premiando projetos que melhoram processos, serviços e políticas públicas que tenham sido implementados há pelo menos seis meses. A apresentação dos projetos para a Comissão de Avaliação do concurso vai ser nesta quinta-feira e o resultado final deve ser divulgado em 31 de outubro. Por aqui, estamos na torcida.